Se tens alguma emoção negativa ou alguma coisa que não gostes na tua vida, garanto-te que o teu eu superior e a tua alma estão a ver de forma diferente de ti. Queres saber mais? Fica aí para o próximo vídeo. Então, bem-vindo agora a mais um vídeo onde eu vou explicar esta ligação, potencial de desconexão que existe muitas vezes entre ti e a tua própria alma, que eu gosto também de chamar de eu superior. A tua alma, a tua essência é pura, é luz pura, é amor puro. Tudo aquilo que a tua alma e a tua essência vê é amor, paz e luz sobre todas as coisas. O que ele vê é tudo o que acontece, tem um designio divino, serve para alguma coisa, está na tua vida para te ajudar de alguma forma, nem que seja a crescer ou a aumentar a tua capacidade de resiliência, de superação, seja lá o que for. Esta é a visão da tua alma e do teu eu superior sempre. Quando nós, na nossa parte humana, vemos de forma diferente e vemos de uma forma mais negativa, o que acontece é que nós afastamos-nos da nossa alma, nós vamos para outro plano mais denso, onde a alma e o eu superior não nos acompanham, porque a visão que ele está a ter é uma visão perfeita e de amor incondicional sobre todas as coisas. A nossa dificuldade é ver dessa mesma forma. Acontece uma coisa que tu não gostas na tua vida, tu vais reagir negativamente, porque não queres aquilo e não gostas daquilo. No entanto, o eu superior vê, olha, isto que apareceu na tua vida é uma oportunidade para tu cresceres, seja lá de que forma for, seja para superares uma dificuldade. Portanto, tudo o que tens na tua vida serve para alguma coisa, porque tudo acontece por uma razão. Isto é a visão do eu superior e da tua alma. Portanto, o nosso exercício aqui na Terra é aumentar essa ligação e tentar sempre ver as coisas da forma como essa nossa alma, a nossa parte divina, as vê. Porque a maneira como o nosso eu superior vê as coisas é aquilo que nos faz sentir bem. Quando nós encontramos essa visão, imediatamente sentimos-nos bem. Porquê? Porque aproximamos a nossa visão da visão do eu superior. O que nos faz sentir mal na vida e na Terra é afastar-nos do eu superior, é ficarmos distantes dessa visão dele. A emoção negativa que nós experienciamos é uma emoção provocada pelo afastamento que temos daquilo que é a nossa essência divina, que é a verdade, e aquilo que nós estamos a ser, que é o nosso ser terreno, que está afastado dessa visão magnânime. Dessa visão perfeita da vida e de todas as coisas. Portanto, se tens alguma coisa na tua vida que não estás a gostar, procura entender como é que o eu superior e a tua alma vê isso. Porque eles, de certeza, estão a olhar para isso da seguinte forma. Isso que está aí não é razão para teres emoção negativa, porque isso que está aí é o que tu precisas e o que vai potenciar o teu crescimento nesta área ou naquela área. Por exemplo, se tens uma pessoa na tua vida que te está a causar problemas ou que está em conflito contigo, a ideia aqui é perceberes que essa situação está aí para te fazer crescer e uma vez que cresces, provavelmente essa situação vai desaparecer, porque ela já não tem utilidade para ti. No entanto, se tu reagires negativamente e queres que a situação desapareça, não perceberes a utilidade dela, vais andar à garreia com o reflexo da vida, que é o que acontece lá fora, e com isso mantens as coisas mais tempo na tua vida. Não há necessidade. Percebe que tudo o que acontece, acontece por uma razão, e que o eu superior tem uma visão sempre satisfatória, perfeita, alinhada, e que tu deves procurar sempre essa visão. Porque no dia que tu veres as coisas pelos olhos do teu eu superior e da tua alma, nada mais te vai causar incómodo. Quer dizer, nós somos humanos, acontece sempre uma coisa ou outra, que nos destabiliza aqui e além, mas rapidamente vais encontrar, mais rapidamente vais encontrar essa visão do eu superior. Ok? Convido-te a fazer esse exercício, lembrar-te que a tua alma vê sempre as coisas de forma perfeita, tudo acontece por uma razão, a tua alma é indestrutível, sempre existiu, sempre vai existir. Portanto, se conseguires ter essa visão para ti próprio, acredita que a vida terrena vai se tornar mais fácil e mais simples, e sobretudo mais positiva. Espero que tenham-lhes gostado deste vídeo, até o próximo!